Leixo da Ventania Gargalhar, gargalhar Leixo da Ventania O vento é seu gargalhar Gargalhar, gargalhar Leixo da Ventania O vento é seu gargalhar Leixo da Ventania Da escuridão Vento forte aparecia Leixo da Ventania Da escuridão Vento forte aparecia Porta de Bruna Lamento no ar, deixo da ventania, o vento é seu gargalhar Lamento no ar, deixo da ventania, o vento é seu gargalhar Gargalhar, gargalhar, jeśli da ventania o vento é seu gargalhar Gargalhar, gargalhar, jeśli da ventania o vento é seu gargalhar Noite de gruma, lamento é seu gargalhar Gargalhar, gargalhar Deixo da ventania, o vento é seu gargalhar Gargalhar, gargalhar Deixo da ventania, o vento é seu gargalhar Deixo da ventania, o vento é seu gargalhar Deixo da ventania, o vento é seu gargalhar